Olá amigos da Cooperativa Integrada, as imagens de satélite deste início de semana mostram o céu carregado nos três estados do sul do Brasil. Trata-se de um sistema frontal que é constituído por uma frente fria e uma área de baixa pressão. Ainda tem bastante chuva para cair, pelo menos até o meio da semana. A expectativa é de volumes que vão ultrapassar 150 milímetros, pelo menos até o final da terça-feira, entre o norte do Rio Grande do Sul e sul do Paraná. Agora de 17 a 21 de abril, a chuva diminui de maneira bem significativa nos três estados do sul do país, onde vai chover neste período de 5 a no máximo 10 milímetros acumulados. Para detalhar mais um pouco essa previsão, na região de Guaíra vai chover quase 90 milímetros, mas a maior parte dessa chuva vai acontecer até o meio desta semana. Depois disso, o tempo seca e até perto do dia 25 de abril praticamente não chove mais. Na região de Maringá, a mesma situação. São mais de 60 milímetros previstos para o decorrer desta semana e a partir da semana que vem praticamente já não chove mais, até perto do dia 25 de abril. Para estas áreas, tudo indica que quando começar o mês de maio, tem mais um episódio de chuva nas áreas mais ao norte do Paraná. Em Londrina também, 64 milímetros a maior parte dessa chuva ao longo desta semana e a partir da semana que vem, tempo seco, pelo menos até o dia 25 do mês de abril. Em Bandeirantes, são quase 60 milímetros também ao longo desta semana. Depois disso, tempo firme, até perto do dia 25 de abril. Maracaí e São Paulo, a mesma condição. Tem mais de 70 milímetros previstos. A maior parte dessa chuva vai acontecer até a quinta, sexta-feira. Depois disso, o tempo seca e vai seguir firme até perto do dia 25 do mês de abril. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima! Tchau! Tchau!